Ae o Zica, chegamos moleque, tamo na nitroponte, não adianta não tem jeito, só vamos embora agora com os portão fechar Olha aquela raba, olha aquela gatinha, pra menina, pra menina Ei gatinha, ei, psss, ei, ô, dá-te em saquinha feia Se liga nas ideias do Hal mano, ó os babu que ele tá pondo na música Tá ficando louco esse DJ viu Foi no baile do Elipa, que avistei a novinha Foi no baile da Juta, que avistei a novinha Ô Gorgel, cola, vamos pro baile parça, vamos pro baile mano Hoje é final de semana, eu quero zoar, eu quero curtir, eu quero beber, cê tá ligado bro Muito louca de whisky, mordidona de balinha Muito louca de whisky, mordidona de balinha Ela sentou pro Gorgel Ela sentou, 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 sentou Ela sentou pro Gorgel Ela sentou, 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 sentou Louca de bala, louca de tequila Louca de bala, louca de tequila Foi no baile de quebrada, que empurrei nessa novinha Louca de bala, louca de tequila Louca de bala, louca de tequila Foi no baile de quebrada, que empurrei Quem empurrei nessa novinha Foi no baile de quebrada que avistei essa malta, 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 maldita Pedro Zatã Pedro Zatã Pedro Zatã Foi no baile do Elipa que avistei a novinha Foi no baile da Juta que avistei a novinha Ô Gurgel, cola, vamo pro baile, parça, vamo pro baile, mano Hoje é final de semana, eu quero zoar, eu quero curtir, eu quero beber, cê tá ligado, bro? Muito louca de uísque, mordidona de balinha Muito louca de uísque, mordidona de balinha Ela sentou pro Gurgel, ela sentou pro Gurgel, ela sentou pro UZICA Ela sentou pro Gurgel, ela sentou pro UZICA Louca de bala, louca de tequila Foi no baile de quebrada que empurrei nessa novinha Louca de bala, louca de tequila Foi no baile de quebrada que apurrei nessa novinha Foi no baile de quebrada que avistei essa malta, malta, maldita Petit fratain